Quer dizer que agora, se eu disser que o governo Lula tem ministra miliciana, eu vou para o STF. Se eu disser que tem secretário número um na lista do COAF, eu vou para o STF. Se eu disser que Flávio Dini pode entrar em qualquer lugar, vou para o STF. Para que é que serve essa tribuna? Deputado, deputado, vossa excelência não tem o direito de estapear ou atuar de forma a prejudicar qualquer próprio da casa. Estou aqui na presidência dessa mesa e deixarei registrado e peço que registre o meu pronunciamento aqui contra o gesto do deputado que acabou empurrando violentamente o microfone na tribuna. Não será tolerado. Peço, inclusive, que possamos ter o vídeo, porque aqui nesta casa haverá respeito. É essa a determinação do presidente Lira e é essa a determinação de toda a mesa diretora.